A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao encontro de Jesus Com o Padre Agnaldo Apoio Ótica SOS Serviço de Ótica Social A fábrica de óculos da família Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis Avenida Alonso Kisidodson 520 No Planalto do Sol 2 Ao lado da Casa de Maria Telefone 34575030 Precisou de óculos? Ótica SOS Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, vamos pedir a proteção dos três arcanjos Hoje, quarta-feira de cinzas Começa a quaresma Então vamos caminhar com os arcanjos Caminhar também fazendo os exercícios quaresmais São Miguel Arcanjo Quem como Deus, nada e ninguém é como Deus Defendei-nos o arcanjo de Deus Com a vossa espada, o vosso escudo De todas as ciladas do perverso inimigo São Rafael Arcanjo Medicina de Deus Cura de Deus Trazei-nos a cura do corpo, da alma, do espírito Saúde, saúde, plenitude São Gabriel Arcanjo Força de Deus O mensageiro de Deus Nessa quaresma Gabriel Traz para nós a força que vem do alto Traz para nós a luz do Espírito Santo Traz para nós a companhia de Nossa Senhora E caminha conosco, arcanjo de Deus Amém Aleluia Glórias a Deus Amados, hoje começa a quaresma Você já foi na missa? Ainda não? Então daqui a pouco, às 3 horas da tarde Tá bom? Ou se você preferir, às 7 e meia da noite Na Casa de Maria Com a distribuição das cinzas E a igreja pede para a gente O jejum A caridade E a oração É um tripé Mas tudo, creio eu, que vai começar com a oração Oração Aí a gente com a oração A gente vai fazer o nosso jejum E o nosso jejum vai virar caridade Não é? É que a igreja nos pede Nesse tempo forte De conversão Não é? Da gente fazer um exame de consciência Para caminhar, não é? Livre Caminhar livre Em direção A nosso Senhor Jesus Cristo Que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Tá bom? Então Hoje Missa com a distribuição das cinzas Às 3 horas da tarde Às 7 e meia da noite Na Casa de Maria E você que mora aí no Zabane Também vai ter missa Às 7 e meia da noite Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Que fica aí No Zabane Tá bom? Bacana, não é? Amados Amanhã É a última quinta-feira do mês A última quinta-feira do mês Então Nós vamos ter Novena amanhã Às 9 horas da manhã Às 3 horas da tarde E às 7 e meia da noite Tá bom? Então amanhã Última quinta-feira do mês Novena Em 3 horários Às 9 da manhã Às 3 da tarde E às 7 e meia da noite Escolha o melhor horário Para você participar Amados E nós vamos Ao longo dessa quaresma Essa música Da Olívia Ferreira Que chama Sacrifício Vai nos acompanhar Para nos ajudar a rezar Rogério Põe um pedacinho aí Dessa música Teus trajetos Eu quero percorrer Teu caminho Jesus É o meu lugar Com tuas marcas Eu quero me marcar Sofrer a dor Sofrer a dor Pra perdoar Eu quero obedecer Tua voz Sacrificar-me por amar Eu quero te imitar Jesus Vidas restaurar Eu quero ir além do véu Eu quero ir além do véu Romper o impossível Me ajude a caminhar Bacana né Então ela vai nos ajudar A rezar Durante esses 40 dias Que inicia hoje Tá bom Amados Outra coisa também Para nos ajudar Toda sexta-feira Toda sexta-feira Durante a quaresma Nós vamos ter uma missa Penitencial Às 5 horas da manhã Na casa de Maria E também Na comunidade Nossa Senhora de Fátima Então durante a quaresma Toda sexta-feira Missa Penitencial Às 5 horas Da manhã Na verdade 5 e meia 5 e meia Da manhã Tá bom Na comunidade Nossa Senhora de Fátima E também Na casa de Maria O Senhor Jesus Que é o caminho Que é a verdade Que a vida derrama Sobre nós A tua bênção Senhor Nos ajuda a viver Essa quaresma O nosso jejum A nossa caridade E a nossa oração Abençoa também Esta água Senhor Pai, Filho e Espírito Santo Amém